A iniciativa do CAL Brasil, em lançar um edital para apoiar o desenvolvimento e a execução de mais projetos de atis pelo país, gerou belos resultados. A Associação Futuro Melhor é uma das contempladas. Nós temos 25 anos morando nessa comunidade e nesses 25 anos nós temos tentado regularizar e urbanizar a nossa comunidade. E o CAL também vai nos preparar para lutar pela nossa urbanização, deixar a nossa esperança bem mais alta. A gente vai montar uma comissão de moradores com oficinas e reuniões com a comunidade, mapear todas as áreas públicas, os lotes, para que possam subsidiar esse plano, todo esse diagnóstico urbanístico, ambiental, fundiário. É fundamental essas ações do CAL para fomentar a atis. É um direito da população de baixa renda ter um arquiteto. É um plano em conjunto com a comunidade.